Olá, crianças, beleza? Vou passar para vocês o racional de uma entrada short que eu fiz no Xau junto com o pessoal do Discord. Antes de passar o racional, vamos fazer um mapeamento macro para vocês entenderem o porquê de eu ter buscado uma oportunidade short nessa região. Então, a gente está aqui em H1 e vocês percebam que o preço, ele buscou a liquidez dessa estrutura e fez uma mudança de caráter. Vocês podem ver que aqui nós temos uma mudança de caráter, mostrando que a intenção dele é de queda. Eu sempre deixo marcadas as extremidades da estrutura. Como eu opero num day trade, então eu preciso entender que quando o preço chega nas extremidades, nos pontos de interesse da estrutura, é uma região onde ele vai me mostrar qual é a intenção dele, se é continuar fazendo um boss ou continuar alta, ou se é segurar nessa estrutura e vir na queda. Então, eu preciso entender o comportamento dele, e ver se ele faz um sweep, qualquer informação que ele me dê aqui, para eu saber, e saber caso eu esteja em uma operação, se eu continuo conduzindo ou se eu já me protejo o quanto antes. Beleza? Eu marco também essa região aqui, que é uma estrutura, pode ser uma indução, que o preço pode só gerar essa liquidez, para vir continuar aqui e mitigar essa estrutura, ou até cair mais. Mas quando ele chega nessa região, eu preciso entender o comportamento. Então, eu deixo essas regiões marcadas, para quando eu tiver um gráfico menor, no M1, em M15, por exemplo, eu não precisar estar dando esse zoom aqui, zoom out aqui em H1. Então, eu sei que essa região é uma região importante, que eu preciso me atentar. Beleza? Então, a gente percebe aqui em H1, que ele buscou a liquidez dessa estrutura, mudou o caráter, e está mostrando que a intenção dele é de queda. Ah, o varinha até onde? Cara, ele pode vir mitigar essa estrutura e continuar alta, como pode vir na de baixo. A gente só vai saber quando ele chegar aqui, a gente vai entender o comportamento dele. Beleza? Mas como a gente sabe que a intenção dele é de queda, porque ele mudou o caráter aqui, a gente começa a ver uns comportamentos que eles vão deixando para nós aqui. Por exemplo, ele já deixou muita liquidez nessa LTA. Está gerando essa liquidez típica para o varejo colocar os stops aqui, e ele poder continuar a queda dele. Porque ele quer cair, mas ele quer que tenha ordem o suficiente para ele cair, para ele buscar. Ou seja, ele precisa de liquidez. Liquidez é o que? O stop do varejo é a liquidez dele. Beleza? Então, visto isso, entendendo que o cenário de queda, que ele gerou essa liquidez, eu vou para um intraday, eu vou para um day trade para tentar buscar um gatilho, se ele me dá algum gatilho, para eu tentar surfar essa queda junto com ele. Beleza? Então, quando a gente joga em M15, a gente já vai para um day trade, para um intraday aqui, a gente percebe aqui, vejam essa mancha aqui, é a seção asiática. Então, a partir daqui, é a abertura do mercado de Londres. Você percebe que o mercado de Londres, ele já vai na extremidade do asiático, ou seja, já está no topo do asiático, e ele busca também a liquidez do topo anterior. Percebe aqui que ele buscou a liquidez do topo anterior, ele fez um possível sweep aqui. Agora, a gente vai na micro, vê se ele confirma esse sweep, mostra para nós a intenção de queda, e dá algum gatilho para a gente conseguir pegar esse short junto com ele. Beleza? Então, a gente consegue ver aqui em M1, ele fez o sweep, ele mostra para nós que a intenção é de queda, ele mostra aqui, ele faz uma mudança de caráter aqui, vocês podem ver essa mudança de caráter. Então, ele mostra para nós que a intenção dele é de queda, a intenção dele é de queda na macro, a intenção dele também agora é de queda na micro. Então, o que a gente faz? Vamos buscar uma oportunidade short. Onde é que eu coloco a minha entrada? Eu, Alvarinho, eu coloco a minha entrada no fechamento desse balance. Está aqui. Vou botar um indicador só para vocês verem aí. Está vendo? Todo esse desequilíbrio está aí aberto. Ou seja, se ele mostra para mim que a intenção dele é de queda, e ele deixou todo esse desequilíbrio aqui aberto, eu acredito que ele vá lá fechar esse desequilíbrio e depois continuar a queda. Beleza? Então, enquanto ele não volta nessa região para fechar o desequilíbrio, eu não faço nada. Maravilha? Então, deixa o preço trabalhar lá tranquilo. Enquanto isso, eu fico aguardando. Minha entrada pegando. Pegando a minha entrada, o meu stop está onde? Aqui nessa região. Beleza? Então, como a gente consegue ver aí, ele vai lá e crava milimetricamente a nossa entrada. Beleza? A partir do momento que ele pega a nossa entrada e cai e segura nessa fervelo, eu já vou conduzir o meu stop gain em cima dessa estrutura, principalmente porque ele cravou milimetricamente a minha entrada. Então, eu consigo me proteger bastante. O preço, ele trabalha e ele chega nessa estrutura de demanda aqui. A partir do momento que ele chega nessa estrutura de demanda, eu preciso me proteger mais. Porque ele pode daqui voltar na minha cara, mostrar a força da demanda e voltar a continuar alta. A gente nunca sabe. Então, o que eu faço? Eu pego o meu stop e já conduzo o meu stop gain em cima dessa estrutura. Porque caso o preço vá, ele já começa a sair com um pouco de lucro. Não adianta eu já querer colocar o meu stop aqui porque a minha intenção dele é de queda. Então, assim, num day trade, eu estou tentando surfar ao máximo e eu vou conduzindo baseado em estruturas de M1. Beleza? Então, o preço, ele trabalha. A partir do momento que ele monta uma estrutura e mostra para nós a intenção, como agora, ele mostrou para nós a intenção. Qual a intenção? De continuar caindo. Nós temos um boss aqui. Ele mostra para nós que a intenção é continuar caindo. O que eu faço? Eu pego o meu stop gain e conduzo o meu stop para essa região. Beleza? E vou analisando. Aqui é uma região interessante que ele pode segurar nessa região de demanda aqui e botar na nossa cara. Como a gente está no day trade, vamos conduzindo o máximo que a gente consegue na nossa operação. Aqui a gente já está falando, já está a meio dia, quase meio dia e meio. É que o mercado já perde um volume após uma ou duas horas da tarde. Então, já vou conduzindo mais minha entrada para cá. Volto a dizer, estou num day trade. Num swing, eu acredito que ele vá mais abaixo. Mas como eu estou operando num day trade, é uma mão mais pesada do que num swing. Então, a gente vai conduzindo e protegendo o nosso resultado. Então, o preço vem e ele vai emitir o stop gain. Então, aqui eu saí da operação. Agora, variou. Se eu estivesse fazendo um swing, quisesse buscar regiões lá embaixo, cara, eu teria colocado o meu stop aqui. Stop gain, só para garantir aqui. E deixo o preço trabalhar até ele montar uma estrutura mais sólida. Em aonde? Em M15. Então, eu vou para M15 e vejo ele montar uma estrutura mais sólida. Por quê? Eu acredito que ele vá buscar essa região aqui, como foi o nosso racional, no início do vídeo. Então, vocês percebam aqui. Vamos botar o nosso stop gain aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. e aqui ele vai trabalhando. Olha o mercado asiático. Aqui ele trabalhou o mercado asiático. O que eu posso fazer na abertura de Londres aqui? Eu já vou e já coloco o meu stop gain aqui em cima quando abre o dia seguinte. E o que ele faz? Ele vai justamente onde a gente tinha falado, buscar toda a captura dessa liquidez que ele deixou para o varejo, botar o stop aqui. Então, e agora? O que eu acredito que o preço pode fazer? Eu vou aguardar o preço chegar nessa, ver como é que ele vai trabalhar. Se ele fizer um sweep só nessa região ou segurar nessa estrutura, fizer uma mudança de caráter, eu tento buscar um long e surfar junto com ele. Caso não, espero ele descer em regiões mais abaixo e ver como é que ele vai se comportar nessa região. Beleza, crianças? Espero ter ajudado aí. Espero ter passado o racional. Se você gostou, deixa um like aí. Compartilha com os seus amigos. Deixa comentário. Se tiver dúvida, bota o comentário lá que eu troco ideia com vocês. Beleza, crianças? Um grande abraço.